E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste domingão. Galera, vou estar trazendo novamente esse vídeo, né? Para quem está afim de adquirir a Dufo Bag, a mochila branca. Exatamente, já tinha trazido aí há mais de sete meses, mais precisamente nove meses atrás. Então eu vou estar atualizando, porque teve uma pequena mudança neste glitch, tá galera? E para quem não sabe, só tem este método, tá galera? Só um único método que funciona para fazer este truque. Basta ter aí ou ajuda de um amigo de inteira confiança, ou então se você tiver dois consoles, tá? Vale tanto para o PS4, PS5 e para o Xbox One. Um dos requisitos, temos que utilizar o NetCurt. Exatamente, vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Olha só que a gente vai necessitar de ter essa mochila de paraquedas da Suécia. Então antes de mais nada, vá numa Armonation, tá? E adquira já esta mochila de paraquedas da Suécia. Olha só, eu coloquei no primeiro slot, né? Denominando ali como C1, de console 1, uma mochila comum, tá? Qualquer mochila. E no C2, no slot 2, eu denominei ali, né? Como C2, eu coloquei a mochila da Suécia. Exatamente, para estar passando a textura. Olha só, qualquer mochila dessas coloridas, tá galera? Tanto a gorda quanto a magra, vai passar a textura, tá? Vou deixar também três modelos aí, no primeiro comentário fixado, para você adquirir naquele Job Link que vale somente para o PS4, ok? Vamos lá, é simples e fácil. E vou mostrar que continua funcionando, para estar passando a textura da cor branca para qualquer mochila. Olha só, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, setinha para baixo, tá? Já está tudo preparado, né? Para quem conhece o método de fazer com dois consoles, tá? O amigo ou o segundo console já está no modo história. Coloco setinha para baixo, venho no personagem do Franklin e ativo o NetCut. Vamos esperar 20 segundos, tá? E aí, quando passar os 20 segundos, você que está fazendo com o amigo, avisa o amigo e ele pode logar. Olha só, está lá no modo história, então ele já logou, tá? No meu caso aqui, eu estou fazendo com outro console. E aí, ele tem que entrar imediatamente. O tempo para o PS4 e PS5 é limitado para o Xbox. E aí, o tempo é tranquilo. Chegou aqui, única coisa que ele vai fazer é abrir aqui, estilo, paraquedas, retire o paraquedas e coloque. Espera a bolinha laranja carregar, tá? Personagem do Franklin vai para as nuvens e me avisa. E aí, rapidamente, a minha parte aqui, eu simplesmente, né galera, olha só, abro o menu de interação, venho em estilo, ok? Olha só, acessórios e coloco uma luva. Tá galera, olha lá, coloco uma luva, espero a bolinha carregar, conto 3 segundos e desativo o NetCut. E aqui agora, é só esperar mesmo o tempo limite, ou seja, a gente vai cair. Olha só, já fomos deslogado aqui, tá ok? Confirmem, tudo certinho, tá? Façam o login novamente na conta e tem que dar o erro, né? Que a sessão foi desconectada por causa... Vamos lá, olha aqui, ok? É, a conexão com a PSN foi perdida, confirma tudo isso aí, a gente vai automaticamente lá para o modo história. Chegando no modo história, a gente tem que prestar atenção que essas letrinhas aqui, ó, tem que estar completamente branquinhas, né? Dessa forma, para a gente estar entrando novamente na sessão. Se não tiver, fecha o jogo e volte, tá? Vou mostrar para vocês o que houve de mudança, tá galera? É, pelo menos para mim, a hora que a gente chega na sessão. Olha só, cheguei com a mochila da Suécia. Uai, mas cadê a mochila? Não pegou? Pegou, galera. Basta a gente agora aqui, ó, registrar como chefe do seguro service. Vem aqui agora em chefe do seguro, estilo. Gerenciar uma seta para a esquerda e uma para a direita rapidamente. E a mochila já aparece com a gente, né? A mochila com a textura branca. Agora é só salvar esta mochila. Então, pegue uma opressora MK2, um helicóptero de chefe e vamos até a praia, né? Mais precisamente, perto aqui da loja de máscaras. É onde dá para salvar. Saltem de paraquedas. Abrem o paraquedas. L1, R1, né? E a gente tem que cair com a cara lá dentro das bancadas da loja de máscaras. Ok? Já vai levantando, colocando setinha para a direita. Setinha para a direita. E bam! Já foi. Aqui agora é quadrado para estar salvando. Coloque em qualquer slot que vocês quiserem. Tá bom? E vou mostrar também como faz para transferir a mochila para outro traje. Para você que não sabe. Ok? Olha só. Abra o menu de interação. Venho aqui onde a gente salvou. E a mochila já estará completamente salva. Agora, para estar passando para outro traje, se você quiser, Basta você escolher o traje que você quer que receba a mochila. No meu caso, será este aqui. Vou colocar aqui a mochila de Israel. Ok, galera? Prestem atenção. Vamos colocar a mochila de Israel. E vamos salvar esta mochila no traje que a gente quer. Então, eu venho aqui. E vamos salvar a mochila neste traje. Ok? Vamos colocar agora em cima da mochila branca. É a que vai estar passando, obviamente. E vamos pegar novamente a opressor ou um veículo de chefe. Um helicóptero. E vamos sobrevoar aqui em uma altura bem considerável. E a gente vai saltar aqui. Abra o paraquedas. Abra o menu de interação. Estilo. E clique no traje que você quer que transfira. Clique já no traje. Olha só que eu já transferi. Eu já cliquei no traje. Assim que a gente chegar em terra firme, a mochila já estará no traje que a gente quer. Olha só. Terra firme. Tirou o paraquedas. A mochila já vai transferir. Ok? Agora, temos que salvar. Novamente. Exato. Basta pegar mais uma vez aqui o sobrevoo. Numa altura considerável em frente à loja de máscaras. Saltar de paraquedas. E cair lá dentro das bancadas. Tá, galera? É o processo que tem para a gente estar salvando. Olha só. Já vai caindo. Ok? E já vai colocando setinha da direita. Setinha da direita. Bam! Salvem o traje. Está tudo do zero a zero. Mochila no traje. E está aí, galera. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Like no vídeo para estar fortalecendo. Houve essa pequena mudança aí. Mas está funcionando perfeitamente. Ok? Um ótimo início de semana para todos. Tá bom, galera? Divirtam-se e like no vídeo. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. E aí E aí Música